Os leaks de Pokémon continuam rolando soltos, internet afora. Desde a última vez que eu falei sobre isso aqui no canal, na segunda-feira, uma tonelada de arquivos novos vazaram. Felizmente, nada dos jogos que ainda não saíram, né? Isso aí, pelo visto, ainda não aconteceu. Espero que se mantenha assim. Mas várias outras coisas aconteceram, né? O Typhlosion tá lá sendo acusado de crimes que, canonicamente, ele não cometeu. Uma tonelada de Pokémon cancelado. Pokémon Beta, que nunca saiu do papel, também apareceu. Eu, inclusive, recomendo dar uma olhada nos Pokémon que não entraram no X e Y. Tem uns monstrinhos maravilhosos ali, cara. Aquele, o dinossaurinho, o amendoim. Dá uma olhada nisso aí, maravilhoso. Não vou mostrar aqui, porque Pokémon Cooper tá começando a agir com um certo nível de violência com gente que mostra essas coisas no YouTube. Mas tem um documento em particular que vazou desse leak inteiro aí que eu achei interessante o suficiente pra fazer um vídeo inteiro a respeito. O documento em questão é a ata de uma reunião que rolou entre representantes da Pokémon Company e da Game Freak em maio de 2022 sobre o anime. O assunto central dessa reunião aí foi o anime de Pokémon que tava perto de chegar numa fase de transição enorme ali que, cês sabem o que é, mas a gente já vai falar a respeito em maiores detalhes. E apesar de ser sobre anime, que não é necessariamente o foco desse canal aqui, eu acho que é um documento que fala muito sobre a franquia Pokémon. Eu achei muito interessante porque revela, de certa forma, o caráter humano por trás das operações da maior franquia do entretenimento do mundo, né, que é Pokémon. E também revela um pouquinho sobre como funcionam as maquinações, como decisões são tomadas e justificadas dentro desse mecanismo bizarro que é a franquia Pokémon, que é uma máquina multimídia como nenhuma outra, né, cara. Você tem ali vários produtos, você tem o TCG, você tem o anime, você tem os jogos, você tem, sei lá, a venda de bonecos e sei lá mais o quê. E cada uma dessas peças pode influenciar as demais ao seu redor com os seus próprios erros e acertos, né. Então eu acho muito interessante pensar em Pokémon não como uma franquia, mas como essa máquina engessadaça bizarra. Todo mundo que já teve emprego na vida, trabalhou dentro de uma empresa grande, sabe quão difícil é você tomar decisões e fazer as coisas acontecerem, sendo que tem vários departamentos paralelos ali que podem ser impactados pela sua decisão. No fim das contas, a real é que é bizarro que Pokémon funciona, né, que eles conseguem lançar produtos novos, porque é muita peça em movimento ali. E esse documento específico aqui é uma das maiores janelas que a gente já teve pra entender como que essa coisa funciona, né. Executivos falando abertamente, sem medo, né, sem papas na língua, sem medo de falar alguma coisa que o público talvez possa não gostar, porque eles estavam falando entre eles ali, só que nunca era pra ser público, né. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse documento que eu acho que você também vai achar interessante. Em 2022, o mundo ficou chocado ao descobrir que 25 anos após começar a jornada de Ash Ketchum e Pikachu pelo mundo de Pokémon estava chegando ao seu fim. Depois de inúmeros percalços, de conhecer todos os Pokémon lendários e míticos que existem na Pokédex, de salvar o mundo 500 milhões de vezes da destruição certa, de 700 quase namoradas, o Ash Ketchum finalmente se sagrou campeão do mundo de Pokémon. Ele era, tecnicamente, o melhor treinador do mundo naquele determinado momento ali, ao fim do anime, né. E ele estava prestes a pendurar suas chuteiras, pendurar seu... seu boné e partir pra uma melhor. Essa foi, sem a menor sombra de dúvidas, a maior decisão, a maior mudança pela qual o anime já passou em seus quase 30 anos de história. Não tinha precedentes pra isso, né. Acho que muitas pessoas acreditavam que a jornada do Ash ia durar pra sempre, né. Eu, pessoalmente, achava que ele ia continuar. Sei lá, ele ia, sei lá, virar um mentor, talvez ele ia pegar, né... Ah, tem um... ele é o adolescente um pouquinho mais velho de um grupo de crianças. Ele vai virar outra coisa além de treinador. E aí tem um garoto novo que assume o papel dele de enfrentar os ginásios, tentar ser campeão de cada região e tudo mais. Eu achava que ele nunca ia sair do anime, né. Então foi uma decisão muito impactante. Eu lembro que na época eu tava no The Anime, a gente publicou um vídeo sobre como seria esse fim da jornada dele. E, cara, foi tranquilamente um dos vídeos mais vistos do canal do YouTube do The Anime no período que eu fiquei lá. Então, assim, era um negócio que nem era dos jogos em si, mas, tipo, o mundo inteiro tava prestando atenção naquilo, né. Porque uma geração, algumas gerações, na verdade, acompanharam as jornadas de Ash desde o começo ali e tal. Então, foi muito impactante esse fim, né. E como você pode imaginar, se a gente tava nervoso a respeito do que aconteceria no anime, a gente, eu digo, pessoas como eu que não assistiam ao anime desde os tempos do Game Boy Advance, eu tava nervoso com aquilo. Imagina como estavam os executivos da Nintendo, da Pokémon Company, da Game Freak, preocupados com a ideia de, mano, o que que isso vai mudar pra gente? Como isso vai afetar a franquia como um todo, né. E é disso que essa reunião fala. Essa reunião aconteceu no dia 2 de maio de 2022. Na ocasião, já tinha sido determinado que a jornada do Ash acabaria, a série e sequência, o Pokémon Horizonte, já estava em produção, inclusive estava passando por problemas de produção e tinha sido adiada um pouquinho antes dessa reunião. Então, já era final, só que tinha certas partes da operação da franquia Pokémon que estavam muito preocupados com como a jornada de Ash se encerraria. A Game Freak olhou pros scripts dos episódios finais do anime de Pokémon e falou, cara, isso aqui não tá bom não, véi, vocês vão ter que mudar alguma coisa. E aí eles convocaram essa reunião, não pra falar, tipo, não, não tira o Ash, não, pelo amor de Deus. Isso já tinha acontecido, já não tinha mais como reverter. Mas eles queriam reforçar que, cara, esse fim aqui não tá bom. Vocês vão ter que mudar como o fim vai acontecer. Então essa é uma reunião que inclui executivos da Pokémon Company, produtores do anime de Pokémon e as pessoas que convocaram a reunião, que são especificamente pessoas da Game Freak, né. Tem o Omori, o Shigeru Omori, que é o diretor do Pokémon Scarlet Violet. Ken Sugimori tá ali no meio também representando a Game Freak, de certa forma. Mas essas são as peças no tabuleiro. Então, vamos entrar na reunião. Ela começa, como toda boa reunião entre empresas japonesas, eu imagino, com um PowerPoint, um PowerPoint que a Pokémon Company preparou pra explicar o porquê que eles decidiram tirar o Ash do papel de liderança da franquia. Eles falam que a audiência do desenho estava caindo de maneira consistente já há muitos anos e que eles tentaram fazer várias parcerias com o streaming, né, com o YouTube, com serviços de streaming como a Netflix no Ocidente, a Amazon Prime também, e que isso tava ajudando, né, tava mantendo as contas ali em cima, mas que não curava o problema, porque o problema essencial era que a audiência do público japonês na TV estava caindo, e quem paga a produção do anime não é a Netflix, não é a Amazon, são os patrocinadores locais que colocam as marcas deles ao lado do episódio ali novo. Então eles não podiam mais ignorar a questão da audiência, considerando que a fundação da série, da série animada, no caso, é a transmissão dos episódios no dia do lançamento lá no Japão, por causa da perspectiva dos patrocinadores. E aí eles pontuam, na apresentação deles, três problemas que fizeram com que eles tomassem a decisão de aposentar o Ash. O primeiro deles é em relação à percepção da parte mais importante do público do anime, que é a criançada. Nas palavras da própria Pokémon Company, tava ficando cada vez mais difícil recetar o Ash pro nível 1 a cada nova temporada, que é uma coisa que acontecia, né, o Ash, sei lá, vai pra Liga no Diamond Room Pro, aí vai começar o Black & White, ele meio que recomeça a jornada dele de certa forma, né, vai lá no primeiro episódio, o Pikachu perde pra um treinador novato, que literalmente acabou de pegar o Pokémon dele como professor da região. Então, assim, essa coisa, esse processo de emburrecer o Ash, basicamente, a cada nova temporada, pra que ele possa começar de novo sua jornada, era uma coisa que tava ficando muito difícil, e isso era importante pra criançada, porque era a maneira com a qual a criançada se inseria no papel do Ash, né. Então, a criançada começava a ver o anime novo do Pokémon, Pokémon Sun & Moon, e a ideia do anime é que a criançada se enxergue no Ash e veja o desenvolvimento dele como sendo um reflexo de como eles se desenvolveriam naquele mundo, né. Então isso tava ficando cada vez mais difícil de fazer, porque eles já tinham feito esse processo oito, sete, sete vezes, pelo menos, até aquele ponto, né. Tem isso, e tem também o segundo problema, que é o da percepção do público mais velho do anime. O público como nós, que, em um determinado momento, a gente falou, cara, isso não vai acabar? Quando que o Ash vai virar um mestre Pokémon? Porque essa era uma coisa que era posicionada ali no começo da série como o objetivo do Ash, né. Ele fala, eu quero ser um mestre Pokémon. Então, quando que ele vai ser um mestre Pokémon? Quando que isso vai acontecer? Isso tem que acontecer em algum momento. Essa questão não resolvida era uma coisa que eles também precisavam fazer, principalmente porque, e aí isso nas palavras dele, continuar a desenvolver o Ash, fazer ele crescer ao longo das temporadas, tava sendo muito difícil também, porque, cara, como que você mostra crescimento sendo que o cara não progride? Ele tá sempre batendo na trave exatamente do mesmo jeito, nos mesmos obstáculos, né. E eles até falam que a criação da série Sun and Moon, que é toda diferentona, né, que tem um cenário de escola, que não é uma jornada que o Ash passa, né. Ele tá numa escola e coisas acontecem. Eles tentaram fazer isso pra remediar esse problema, né, do desenvolvimento dele, só que isso fez com que criar episódios individuais para o anime ficasse muito mais difícil, que você tem que encontrar uma motivação, né. Quando você tá numa jornada, é muito mais fácil. Ah, o Ash tá andando, ele chega numa nova cidade, aí tá acontecendo tal coisa nessa cidade, ele resolve esse problema e parte pra um outro lugar, né. Quando você tá no mesmo lugar, criar os estopins pros episódios parece ser uma coisa muito mais difícil, tanto que, eventualmente, no Sun and Moon, eles acabam que desandam pra uma história mais tradicional ali, na segunda metade do anime, né. Então tinha esse segundo problema, e o terceiro problema, mais fascinante ainda, que acho que, infelizmente, eles não falam em muitos detalhes ali, mas eles citam problemas entre a produção do anime e as dubladoras, as vozes originais do Ash e do Pikachu, que é a Rika Matsumoto, que faz a voz do Ash, e a Ikue Otani, que faz a voz do Pikachu. Aparentemente, rolaram umas brigas, imagino que envolveram dinheiro, né, pagamento e tal. E também tinha a questão de, tipo, cara, em algum momento essas senhorinhas aí, elas não estarão mais trabalhando, ou elas vão morrer, ou elas vão se aposentar. Então esse era o terceiro problema também. E aí, pra finalizar a apresentação, eles citam que, então, um novo protagonista é a escolha certa, porque o público velho vai ficar satisfeito com o fim da jornada do Ash, o público novo não vai se importar, que o Ash não tá lá, porque é um público novo, ele tá nascendo agora e chegando ali no anime pela primeira vez, então ter um novo protagonista vai ser legal pra eles também. E a ideia é que eles querem criar um protagonista que vá ter um arco de desenvolvimento fechado ao longo de três anos, que talvez seja um pouquinho spoiler da temporada agora do anime, né, porque dá a entender que a menina, eu não sei o nome dela, a menina do Horizonte, não vai ser uma protagonista eterna como foi o Ash ao longo de 25 anos. E aí eles falam que o Ishihara, né, o presidente da Pokémon Company, concordou com a proposta que ele acha justo que a equipe do anime também abrace novos desafios da maneira como a equipe dos games costuma fazer a cada nova geração. E a única ressalva essencial que eles fazem é que é muito importante que em nenhum momento eles usam os termos tipo graduação, aposentadoria, fim em relação à jornada final do Ash, porque eles querem deixar aberto a possibilidade para que ele e Pikachu retornem no futuro. E também porque eles querem passar uma ideia de que, mesmo que eles não retornem, eles querem passar uma ideia de que a jornada deles vai continuar e tal. Então, na comunicação desse fim do anime, dessa transição do anime, eles acharam muito importante nunca mencionar em nenhum nível o fim, né, o término de uma coisa. E quando acaba a apresentação do PowerPoint é que a coisa começa a ficar verdadeiramente interessante, porque ali começa a se revelar que os funcionários da Game Freak, da Pokémon Company, são gente como a gente, cara. Eles também são babacas em reuniões entre departamentos na empresa deles, né. E aí, por exemplo, a Game Freak, cara, ela tá muito preocupada com o dela. Eles postulam as perguntas em relação a, tipo, o anime de um jeito que, ah, eles estão fingindo que eles estão preocupados com o Ash e com o que vai acontecer com os fãs da série, mas deixa muito transparente que o medo deles é que essa transição do anime acabe fazendo algum impacto negativo nos games, né. E aí eles deixam transparecer também um certo descaso com o Yuyama, que é o diretor do anime de Pokémon. Parece dar a entender, pelo tom da conversa, que em determinados outros momentos da história da franquia, eles já tiveram embates com o Yuyama. Então eles falam, tipo, ah, a gente não pode deixar esse cara decidir... Não é nesses termos exatamente, né, mas... A gente não pode deixar que os desejos do Yuyama sejam o que rede a franquia, que Pokémon hoje em dia é uma franquia global, que tem fãs em todos os lugares do mundo, então a gente tem que pensar, tem que considerar também a opinião dos fãs e tudo mais. Então, assim, tem uma coisa, assim, de politicagem envolvida na reunião. Só que apesar da mesquinharia, a Game Freak tem um ponto, porque eles relatam, né, a gente não sabe como estava o script naquele momento da história, mas eles relatam uma preocupação com o fato de que a versão original do fim do anime não ia falar em nenhum nível sobre a coisa do Ash não se tornar um mestre Pokémon. Porque o Ash meio que termina a jornada dele, ele fala, tipo, não, eu não sou um mestre Pokémon ainda, eu só ganhei um torneio, eu vou continuar tentando descobrir o que é a resposta, o que é ser um mestre Pokémon e tudo mais. E o anime dá a entender que é meio que aquela coisa, ah, os amigos fizemos pelo meio do caminho, né, só que naquele ponto, é, é, a Game Freak sentiu que, cara, o anime não tá falando disso, vocês precisam falar disso, né. E eles falam que, pô, a galera da, a galera véia do anime vai ficar muito brava se vocês apresentarem o fim desse jeito. E nisso, eles deixam transparecer que eles têm muito medo, muito medo mesmo da fanbase de Pokémon. Não só pelos termos óbvios, né, de, tipo, ah, se eles ficarem bravos, eles vão parar de consumir o nosso produto, mas em um nível acima disso, cara. Eu vou citar umas aspas aqui que eu fiquei meio chocado com esse trecho da conversa especificamente, então eu vou usar as palavras deles mesmo. O Omori, da Game Freak, falou o seguinte. Pokémon, como uma marca, evoluiu ao longo de mais de 20 anos, impactando vários aspectos, além de apenas o anime. Se Titan, que é o codinome do Pokémon Scarlet Violet, coloca um asterisco nisso que eu quero falar disso depois, não vender bem, isso poderia ter grandes repercussões, incluindo dentro da Nintendo e em outras empresas. Eu vejo potencial para polêmicas que não conseguimos prever. E parece pra mim que parte do trabalho da Pokémon Company como produtora é evitar que tais polêmicas surjam. Isso não é apenas sobre o anime, isso pode ter repercussões para toda a marca Pokémon. Não queremos que a empolgação e as expectativas pelos jogos sejam arruinadas por conta de problemas no anime. Que é aquilo que eu disse, né? O cara tá cagando pro anime. Ele só quer saber da parte dele o que dentro da estrutura de Pokémon faz todo sentido, né? Alguém tem que lutar pelos joguinhos ali dentro, né? Mas aí tem uma coisa que o fim da jornada do Ash ia meio que coincidir com o lançamento do Pokémon Scarlet Violet. Então eles estavam preocupados que os fãs ou parte dos fãs enxergassem o fim da jornada do Ash como o fim de Pokémon, de certa forma. E aí perdessem empolgação por novos produtos da franquia, né? Então eles queriam deixar muito claro, eles queriam que a Pokémon Company deixasse muito claro na comunicação dessa transição do anime que era só uma transição, que a franquia iria continuar, que ia ter novas coisas e tal. É meio que isso que eles estão pedindo nessa reunião, né? O negócio do Assyrisco que eu pedi pra colocar lá eu achei muito interessante como em todos os casos eles se referem aos jogos, né? Sei lá, Pokémon Sun and Moon, Pokémon Scarlet Violet. Eles se referem aos jogos internamente durante as reuniões com seus codinomes. Então Titan é o Scarlet Violet, Orion é o Sword Shield, o Gaia é o Pokémon Geração 10, o que está vindo. Eles nunca usam os nomes reais dos jogos. Eles sempre, acho que eles devem falar tanto sobre esses jogos antes desses jogos terem um nome oficial, títulos de verdade, que meio que fica, né? A maneira como eles pensam nos jogos é dos codinomes, o que é curioso, é engraçado. Mas aí, em resposta a isso que o Omori fala, o Ken Sugimori solta umas aspas é surreal o que o Ken Sugimori fala, cara. Olha isso. Se as coisas continuarem assim, podemos ver petições pedindo para que Ash fique. No pior caso, podemos ter até incidentes de incêndios criminosos. As coisas podem ficar tensas. E é tipo... Tá tudo bem, cara? Isso foi muito específico. E muito provavelmente é tipo isso, né? Eles talvez estejam fazendo referência ao que aconteceu na Kyoto Animation, né? Que teve um... Palavras Feias aqui que foi lá, né? Por causa de... Eu nem lembro que anime que era, mas ele tacou fogo, né? Barrou a porta do estúdio de animação da KyoAni e tacou fogo lá. Morreu um monte de animador, morreu o diretor de série clássica de anime e tudo mais. Porque o cara era um maluco que não gostou do rumo que algum produto do estúdio de anime fez e tal. Então, assim, eles têm medo nesse nível da fanbase de Pokémon. Eles acham que eles podem literalmente ser mortos por um fã maluco que não gosta da decisão deles. E imagina que tenso você ter que trabalhar nesses termos com uma franquia pra criança, cara. E aí, na sequência, o Amori em Tréplica menciona especificamente a polêmica que teve no Orion, que foi o Swirling Shield, com o Dexit, né? Aquela decisão de cortar certos Pokémon do jogo final, de não ter a National Dex completa no título de Switch e tal. Que na ocasião, ele fala que ele chegou a receber ameaças de morte. Ele especificamente chegou a receber ameaças de morte por isso. E eles mencionam também que quando a Serena volta pro anime ali, acho que no... Na temporada final do Ash, né? Teve um dos produtores do anime que também recebeu ameaça de morte porque... Né? Porque, ai, o Ash não pode beijar ela porque ele tem... Sei lá, ele tem que ficar com a Misty, alguma maluquice assim, né? Então, eles têm... Eles têm um medo que é baseado na realidade, mas é muito doido ver que existe esse nível de preocupação ali dentro quando eles estão tomando as decisões, né? Uma outra revelação que eu achei curiosa é que o Ishihara, o presidente da Pokémon Company, aparentemente queria que o Ash tivesse saído do papel de protagonista do anime lá nos tempos do Game Boy Advance que ele ficava o tempo inteiro assistindo, gente, cara, tira o Ash daí, cara, bota o moleque, bota a menina aí e tal e só agora que isso aconteceu, né? O que é curioso. Mas, no fim das contas, eles, né, chegam a um acordo ali, aquela coisa de, ah, aperto de mão e tal, eles dizem que, ah, vamos trabalhar juntos pra melhorar essa comunicação, a gente vai revisar os scripts, é daí, inclusive, que eles mencionam pela primeira vez que eles têm planos pra lançar mais episódios do anime, que é o que acabou acontecendo, né? Você tem o fim da série principal e depois teve um extra ali com uns 10 episódios, alguma coisa assim, que meio que revisita outros personagens da história do anime, aparece o Tracy, não sei o quê. Então, eles, no fim das contas, se ajeitaram, eles conseguiram fazer essa transição sem que ninguém ficasse com a impressão de que Pokémon estava acabando, né? E ficou tudo bem, e ficou tudo bem. Mas eu achei muito fascinante, cara, eu achei muito legal, inclusive, se você... Eu não vou, obviamente, linkar isso aqui no meu vídeo, nem mostrar imagens disso, mas se você tem interesse, vá atrás do documento porque a maneira, as palavras que eles usam são todas muito interessantes, porque é isso, cara, por mais que seja uma máquina multitrilionária aí de produção de conteúdo global, ainda são pessoas como a gente que tomam essas decisões, né? E eles têm medos que fazem sentido, eles têm essa coisa de brigar internamente pelo bem do próprio departamento, nem que isso tenha que configurar um certo desrespeito para os departamentos vizinhos, né? O Omori chega lá e fala, cara, foda-se o anime, cara, eu tô preocupado com o resto da franquia, mano, vocês têm que pensar na gente também, caramba, vocês não podem fazer as coisas desse jeito aí, não podem ficar só seguindo as ordens do diretor do anime e achar que vai ficar tudo certo, pô, faz o negócio direito, né? Então, eu achei muito divertido ler esse documento aqui, esse é o tipo de link que eu gosto, cara, coisa que a gente nunca saberia, coisa de maquinações internas ali, que nunca que eles divulgariam por conta própria, até porque não tem nenhum motivo, mas que por causa desse link aí a gente conseguiu colocar as mãos as coisas de informação pessoal dos devs, espero também, pessoalmente, eu imagino que tem gente que espera que aconteça isso, eu quero muito que não vaze nada do Pokémon Legends EA, nem do Pokémon Gaia, eu quero que, cara, não, não precisa fazer esse tipo de coisa, deixa o cara lá fazer o jogo deles na paz, depois que sair, guarda, se o hacker tem essas coisas, guarda num canto, depois que o jogo sair, depois de uns dois anos que o jogo sair, aí você solta, se você precisa soltar, não solta agora, isso aí vai ferrar com o desenvolvimento do jogo, mas enfim, e é isso, eu queria relatar um pouquinho mais desse vazamento de Pokémon, não vou dizer que esse aqui é o último vídeo sobre isso, porque talvez apareça mais coisas malucas ali no meio, mas espero que você tenha achado interessante como eu achei também, por hoje é só, muito obrigado por acompanhar o TVPH, a gente se vê de novo no próximo vídeo, um beijo, apoia.seba.tvph se quiser financiar o trampo aqui diretamente, tá certo? Tchau. Tchau.